Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês, fazer a terceira etapa da barragem aqui pra vocês verem, o vídeo da terceira etapa. Hoje deu uma adiantadinha boa pessoal, já começou no nível certo aqui em cima, aqui ó, começou no nível certo aqui, trouxe até aqui, deu outra cavada aqui também ó, preencheu lá até aqui é mais ou menos, esse nível aqui que tá aqui, a água vem parar mais ou menos, vem parar aqui ó, mas bateu, vem parar aqui assim a água, só que aqui ainda falta essa etapa todinha aqui ó, aí querendo ou não a chuva atrapalha um pouquinho, entendeu? Mas como eu falava é coisa de Deus, não cabe a nós não, a gente tem mais aqui a agradecer, porque do jeito que ela me atrapalha aqui, ela serve pra milhões de pessoas né, não é só pra eu, a gente não pode pensar só na gente, então aqui ó, afundou bastante aqui ó, descanta aqui, essa rebanceira aqui provavelmente amanhã nós termina esse meio aqui ó, amanhã nós termina esse meio aqui e começa nessa daqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, deu uma cavada boa aqui pra frente aqui ó, ó pessoal aqui como é bom de água, deu só umas pingueiradinhas de água ó, a água não tá vindo aqui já, pingueiradinha de chuva né, não deixa de ser de água né, aí ó aqui ó, achivadinha bem pouquinho, bem pouquinho mesmo que deu, tu vem se atovar Gabi aqui, já tô deixando até o chinelo pra filmar aqui, deixa aí, depois pega ela e vai levar ela pra fora, olha aqui pessoal, provavelmente aqui onde eu tô, mesmo sem cavalo, mesmo sem cavalo aqui, ainda vai nem cobrir, porque por o nível da rebanceira ali ó, aqui tá vindo tirando aqui agora, se eu conseguir pelo menos emendar isso aqui ó, daqui de onde vai cavando, por aqui, pra encostar lá, onde a mulher vem, onde a máquina tá afundando e fazendo essa rebanceira normal, já fica de primeira qualidade, problema eu não sei se vai dar tempo né, aqui pessoal, já vai gastando vinte, vinte horas e meia, já vai gastando aqui viu, a gente pensa que não, mas é, é rápido viu, o material aqui é de primeira qualidade pessoal, o material aqui depois que encher, a Deus querer, a rebanceira segurando, aqui ó, então aqui que a gente eu vou ver, aqui já tá, já parou aqui, entendeu, esse canto aqui ó, esse canto aqui já tá parado, não vai mexer mais aqui, na verdade, na verdade aqui já tá pronto, aí daqui, daqui vai fazer só completar aqui ó, vai completar esse nível aqui, onde eu tô rodando o seu cabelo lá todinho, até chegar onde a máquina tá lá e emendar lá, então a extensão da barragem vai ficar essa, eu vou por aqui pra vocês verem, aqui depois eu vou plantar uns capim, uns pés de coco da praia, aqui na rebanceira, pessoal, vocês não imaginam aqui onde eu tô pisando como tá duro já, se fosse uma caçamba ajudava muito a caçamba derramando, pronto, aqui do jeito que tá levando aqui ó, vai emendar lá, vai emendar lá e eu vou mostrar com o dedo agora pra vocês verem ó, ela vai daqui, vai tirar direto aqui ó, tirar direto aqui emendar lá, arrodeando aqui por onde vocês estão vendo o dedo passando aqui ó, até encostar lá, e daí a extensão da barragem vai ficar assim ó, então vai pegar tudo isso aqui ó, de água, depois, futuramente, que agora o dinheiro não vai dar não, futuramente, aí eu dou uma cavada boa, mais aí, e tira aquela rebanceira lá ó, pra ficar uma barra aí só, vai ficar uma barra aí só aqui depois, é, teve gente que falou que a rebanceira tá ficando muito larga, mas e, é pra segurar o peso d'água, só que aqui depois eu ainda vou mandar dar uma rapadinha aqui ó, jogando pra cá, pra preencher isso aqui, e eu acho que seria quase hora de já dar uma ajeitada aqui, enquanto tá baixo, era melhor agora dar uma ajeitada, mas é pior que a gente vai derramar a terra, quando ele chegar eu vou conversar com ele a respeito disso aí ainda, vou descer aqui pessoal, aqui tá assim ó, ó, essa alguinha que vocês estão vendo aqui, eu mandei vazar ela pra ali, pra ela baixar mais um pouquinho aqui, pra ele dar uma trabalhada aqui ó, nessa área aqui, mas ela tem ainda um metro, um metro e meio de fundura aí, e aqui ainda tem, aqui é onde eu trouxe a outra aqui ó, ah pessoal, esqueci de falar, aqui ó, aqui onde a menina tá vendo, tem um estaca que era o nivo, no nivo tava abaixo da estaca, então ele já encobriu a estaca, então já fica mais ou menos aí uns 50 centímetros pra cima, que vai pegar água já, e aqui também a tendência é ela passar acima dessa estaca aqui também ó, ele já tá quase, a tendência aqui é passar acima dessa estaca aqui também, aqui onde eu não tenho certeza onde vai ficar o sanguador dela, se ficar lá, de qualquer maneira, sangue pra dentro dessa daqui também, que ela tem um rega aqui ó, ela tem um rega aqui, aí de qualquer maneira, se a água chegar aqui, vem pra dentro dela, então fica bom pro vizinho também, entendeu? Não atrapalha não, e Deus, quando manda isso, você manda uma chuva só em estudo isso aqui, a minha, a dele e as outras que vai pra baixo ainda, o que aqui ó, olha só, de lagarelinha, de lagarelinha, de que? do canal, do canal, de papai, de papai, ô Gabi, pra que tu trouxe por aqui? aqui pessoal, tô tirando essa cerca aqui ó, porque, ele ia, pronto, essa rebanceira ia ficar aqui ó, ia ficar aqui, eu tô tirando a cerca, a rebanceira vai ficar aqui, por exemplo aqui ó, do jeito que ela tá aqui, ela vai dar tipo uma, alargar aqui, quase não sai, ela vai sair lá naquele coxo ó, na carregadeira lá, ela vai sair, aí dá mais um espaço aqui, entendeu? esse material cru que tá aqui, a capa da terra de cima, ele vai empurrar mais pra cá, e, termina ficando bom também, e é isso aí, 20 horas de serviço concluída, 20 horas e meia, vou ver se eu boto mais um em 5, pra eu ver, só que eu tô achando que em 5 não vai dar, é complicado, a gente inventa fazer as coisas, depois de tá na dança, tem que dançar, aí é ruim, essa água aqui se eu arrumasse um rapaz com pipa, alguma coisa pra nós vir sangue a ela, era rapidão, aqui deve ter uns 30, 40 mil litros d'água, aí termina atrapalhando bastante, mas se Deus quiser, essa semana não termina pessoal, tá 4 dias também que eu não vou na oficina, só aqui, pra ficar dando a orientação, como é que eu quero, como é que eu não quero, entendeu? O vídeo não fica muito de longo, vou terminar aqui, ainda falta aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 estacas, pra mim tirar, remover, os arames já, tá pra dizer, removido, mas faltam essas aqui ainda, e o pastinho tá se preparando aí, pra quando eu puder, comprar outra boinha aí ó, é isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo aqui pra vocês, a terceira etapa, tchau e obrigado, fica todo mundo com Deus aí, E aí